Olá meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de vir aqui em frente nessa câmera e dar esse oizinho pra vocês. Que saudade! Já fazem aí um meizinho que eu não gravo nenhum vídeo sim mesmo, cara a cara com vocês. Estava morrendo de salário mesmo, gente, de verdade, de falar com vocês. Mas eu sei que vocês não entendem, tive minha mãe aqui por um meizinho, então em meio a trabalho, em meio a universidade, um monte de coisa, eu tentei dar a melhor estradinha pra ela, tentei passear um pouquinho com ela, olhando as possibilidades, então eu precisei mesmo dar essa mini paradinha pra poder me dedicar um pouquinho com ela, já que já fazia um tempinho que eu não a via, né gente? Então eu sei que vocês entendem. Mas mesmo assim eu não deixei vocês completamente sozinhos, né? Eu postei alguns vídeos de viagem, alguns vlogs durante o mês de fevereiro e vocês puderam nos acompanhar um pouquinho. Fizemos algumas lives também que foram bem interessantes. Me dizem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem que eu continue aí de vez em quando fazendo mais lives, de repente uma vez por semana, a cada duas semanas, não sei. Me deixem aqui embaixo se vocês gostaram das lives e os temas das próximas lives, o que vocês querem que a gente debata, que a gente conversa. Deixem aqui embaixo que a gente pode marcar aí uma próxima live, de repente pra essa semana ou pra próxima, tá bom? Gente, minha mãe foi embora agora essa semana, né? Oh, triste. E eu por aí pra pensar que assim, tem muitas pessoas que não tem experiência mesmo com voo, né? Não é sempre que pega um voo, às vezes é a primeira vez, segunda vez, poucas vezes, de repente é a última vez por ano. E não tem muito isso claro na mente de alguns erros que realmente podem fazer total diferença na hora que você for embarcar aí pra um voo, tá gente? Então hoje eu vou falar esses cinco erros que vocês devem evitar aí, que eu tenho certeza que vocês fazendo isso tudo certinho, vai ser um voo e show de bola, um voo super tranquilo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro erro que você deve evitar, chegar em cima da hora, gente. Esse sim é o principal e o pior erro possível que você possa fazer. Normalmente as recomendações das companhias aéreas é que você chegue pelo menos três horas antes do voo. Mas é você chegar três horas antes do voo, não sair de casa três horas antes, tá gente? Então você tem que ver assim a margem de erro do tempo que você leva da sua casa ou da hospedagem que você tá até o aeroporto e você tem que contar essas três horas a partir do momento que você entra no aeroporto, tá? Porque, gente, é um processo longo até você entrar dentro do avião. Então você precisa entrar na fila pra poder fazer o check-in, pra despachar a mala, depois precisa ir pra porta de embarque, você precisa passar pela segurança, você precisa procurar o seu portão. Então, às vezes o aeroporto é muito grande, o seu portão pode estar lá, né, longe, você tem que andar muito, 15, 20, 25 minutos até mais. Então você precisa de uma margem de erro aí pra você poder fazer tudo tranquilamente e não sair correndo, tá, gente? Porque assim, no momento que o portão, né, de embarque, o seu portão lá, né, do voo, fechar, gente, já era. A gente não quer nem saber se você pegou trânsito, se a fila tava grande, nada disso. Por quê? A responsabilidade é sua de chegar no horário, tá? Então não cometa esse erro. Chega aí com bastante antecedência pra fazer tudo muito tranquilo e conseguir chegar no seu voo tranquilinho pra poder sentar e relaxar um pouquinho antes de entrar no avião, tá bom? Um do erro que você deve evitar é ficar nervosa. Sei que isso pode ser um pouquinho assim, tipo, como que eu vou evitar ficar nervosa? Mas assim, tentar se acalmar o máximo possível, gente. Porque assim, quanto mais nervosa você tiver, quanto mais ansiosa ou ansioso você tiver, mais propenso é de tudo dar errado. Tipo, pelo menos você fazer as coisas muito tremendo e isso não tá... Às vezes as coisas não são nem tão difíceis, mas você tá tão nervoso que você não sabe pra onde ir, o que ver, o que olhar. Então tente se acalmar, né? E eu acho que você chegando com antecedência, como foi o item que eu falei, já vai te tranquilizar um pouco mais. Você vai poder fazer as coisas um pouco mais tranquilo, né? Pra poder olhar o seu bilhete tranquilamente, pra poder ler direitinho, se formar a sua esquina ali e fazer tudo com calma. Então tente se acalmar. De repente, tomar um chazinho aí de camomila, tomar um suquinho de maracujá, alguma coisa que vai dar pra você ficar leso. Você também precisa ter, né? Pra explicar, você vai poder passar pelo aeroporto também, porque tem algumas etapas pra cumprir. Mas tenta ficar calmo, tenta se acalmar. Chega cedo pra poder fazer tudo tranquilamente, conseguir decodificar as coisas também. Nem são tão difíceis, ler as placas e seguir o caminho. Então calma. Sempre mantenha muita calma. O terceiro erro, gente, é você não estar preparado pra passar pela segurança do aeroporto. Se vocês não sabem, todo aeroporto que você for, em qualquer lugar do mundo, você tem que passar por uma segurança, né? Essa segurança é o quê? Lá você vai passar por um detector de metais, né? Um detector de coisas que você não pode levar, né? Então você vai levar a sua marinha de mão, a sua bolsa, e lá você vai ter que passar, colocar essas duas bolsas dentro, né? De uma esteirinha que vai passar por um detector de metal. Você também já tem que ter, não pode ter muitas bijeterias. Claro, algumas não tem problema. Mas determinadas bijeterias você vai ter que tirar. Cinto vai ter que tirar. Bota, o sapato que tiver fivela vai ter que tirar. Casaco, cascóis, tudo isso tem que tirar. Notebook também não pode ter que tirar. Na mochila tem que estar fora. Líquidos também, tem a questão do líquido. Tem que ser até 100ml, até 10 frasquinhos. Então assim, esteja preparado pra passar pra segurança. Então se você sabe que cinto vai ter que tirar sapatos, fivela vai ter que tirar. Tente o mais simples possível. Vai com um tênizinho mais tranquilo, mais confortável. Se puder evitar levar cinto, evite. Se não, pelo menos lá na fila já vai tirando cinto. Então já vai preparado. Já coloca todos os seus frasquinhos de 100ml dentro de uma bolsinha separada. E assim que chegar a sua vez, você já tira tudo. Já tira, já leva na bolsa separada. Já a bolsinha transparente, todos os saquinhos você já tira. Se tiver um notebook, já tira, já coloca lá. Já vai tirando o casaco, já vai tirando cinto, já vai tirando o cachecol. Pra quando chegar a sua vez, ser rápido, fácil, sem estresse. Só você passar tudo, passar depois você lá embaixo do detector de metal, pegar suas coisas do outro lado e ponto. Acabou, sabe? Tem gente que vai com um monte de roupa, com um monte de bijuteria. E esquece, tem que colocar o saquinho, tem que colocar os frasquezinhos um por um dentro do saquinho. E tem notebook, tem notebook. E abre a mochila, tira cadeado. Então isso deixa a fila um pouco mais nervosa. Porque as pessoas que estão atrás, estão esperando, estão ansiosas. Já ficam, né? O cara também, você já fica mais estressado, porque esse trabalho também deve ser um trabalho estressante. Então o quanto mais, o quanto você puder evitar, né? Pra facilitar a sua passagem pela segurança, melhor. Então já vai com tudo preparadinho, já vai tirando tudo. Pra quando passar lá, já passar tranquilamente. Já poder, depois você se dirigir a sua função de barco sem grandes problemas. O quarto erro é não visualizar as telas do aeroporto, tá? Por mais que você tenha feito check-in. Lá no seu cartão de barco tá, portão X. Gente, claro, você vai colocar o portão X. Mas sempre confirme o portão X. Porque pode acontecer de trocarem o portão por qualquer motivo que for, tá? Então depois que você passou pela segurança, sempre verifica as telas. Passa lá, olha o número do seu voo, veja o horário do seu voo, o destino do seu voo. E verifica se o portão ainda é o mesmo. Se for, você já anda, né? Até o seu portão de barco. Mas sempre que tiver uma telinha, você para e verifica. Para e verifica. Eu costumo fazer isso até mesmo quando eu tô sentada já. Em frente do meu portão de barco esperando. Eu sempre visualizo aquela telinha que fica lá. Pra poder confirmar que é realmente o meu destino. E às vezes, de tantos e tantos minutos eu vou. Se estiver muito adiantada, né? Eu vou lá e olho a telinha pra confirmar que é aquela mesma. Aquilo lugar mesmo que eu tô é realmente a porta que vai sair o meu voo. Porque pode ser, já aconteceu comigo, de poucos minutos antes do meu voo eles trocarem o portão. Então pode acontecer. Então sempre verifique o portão e não confie apenas no bilhete, né? Não confie apenas nas informações que estão no seu bilhete. Sempre confirma. Sempre confirma pra poder não ter algum erro. De repente você tá lá horas esperando o seu voo sentado no portão de barco. Depois quando falta 10 minutos pra poder embarcar e ir pro portão fechar, você fica. Ih, mudou esse também o portão. Agora você vai ter que procurar o seu outro portão. E isso aí é uma grande complicação. Até você chegar no seu portão, pode ser que você perca o voo. Então sempre verifique as telas no aeroporto. Elas estão lá por algum motivo. Não é à toa. É pra te dar informação. Pra poder confirmar a informação, né? Então sempre verifique essa tela pra poder não correr esse risco, tá bom? E o quinto maior erro que você pode cometer no aeroporto é destratar os funcionários, gente. E as pessoas no geral, né? Eu sei que às vezes é uma situação que te deixa nervoso, né? Você vai pegar o voo, você vai passar por um monte de etapas. E pode ser que por algum momento você fique super nervoso e desconte em algum funcionário, né? Gente, ele não tem culpa que o seu voo atrasou. Ele não tem culpa se você perder, se sua mala for extraviada. Ele não tem culpa de nada disso. Ele tá ali apenas pra trabalhar e pra te dar informação. Então tenta ser o mais educado possível. Se tiver qualquer problema, vai lá. Se dirige até o estande lá da sua companhia. Explique a situação que aconteceu calmamente. Pergunte como que eles podem te ajudar, né? Porque eles estão lá pra isso. Pra poder resolver problemas e pra poder te ajudar. Não adianta nada você chegar lá super estressado, né? Jogando a culpa toda em cima dele, sendo que a culpa não é dele. Então trate bem os funcionários, né? Até pra te facilitar também ter aí o seu feedback e ter aquilo que você precisa. Se a mala for extraviada, você chega lá com mil pedras na mão, Sério, gente. A pessoa vai ficar até tipo... Pô, se a pessoa for tão mal educada, não tem nada a ver com isso. Tô aqui pra poder ajudar ele. Ele não tem nem educação de falar comigo, eu vou deixar ele, ó. Vou deixar esse negócio de estender. Claro, não dizendo que todos faziam isso, mas assim, né? Você não faria. Você não ficaria chateado se a pessoa viesse com mil pedras na mão. Então é diferente. Então trate bem os funcionários pra você também ser bem tratado e ter o seu problema solucionado. Tá bom? Bom, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas de erros que você deve evitar quando você for pegar um voo. Então anote bem isso daí e frise bem pra você poder não cometer esses erros e ter o seu voo tranquilo aí pra onde quer que você vá. Então não deixe de dar o seu likezinho aqui no vídeo. Não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Gente, estamos chegando a 5 mil inscritos no canal. Muito obrigada por você fazer parte dessa família, tá? E se você ainda não faz parte dessa família, clica aqui embaixo. Vai, clica agora aqui embaixo. Se inscreve no canal. Nós temos aí tantos vídeos interessantes, tanta coisa boa pra vir aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Tô caprichando aí nos vídeos. Tem muito conteúdo bacana que eu vou subir, tá? Sobre viagens no geral como esse vídeo. Sobre Portugal, se você quiser ir ligar pra Portugal. Se você quiser fazer intercâmbio também. Temos muito conteúdo e bons pra vir nas próximas semanas. Muitas novidades, tá bom? Mas que eu vou contar pra vocês já, já. Se você quiser fazer parte da minha lista VIP do Turismóloga Pelo Mundo, se inscreva aqui. Tá aqui na primeira linha aqui na descrição, tá bom? Faça parte da minha lista VIP. Todas as novidades que tiver, primeiramente eu conto lá pra vocês que fazem parte dessa lista. E depois eu venho aqui no YouTube e falo também. Mas lá vocês vão ter sempre as informações em primeiro lugar. E fora, né, outros artigos que eu publico, várias informações, também vão ser disponibilizados pras pessoas que fazem parte dessa lista. Então faça parte dessa lista também, tá bom? Então, se inscreve também. Me siga lá no meu Instagram. Tô de rola pelo mundo oficial, tá bom? É isso. A gente tá por aí. Você pode me encontrar em qualquer lugar. Se precisar falar comigo, me segue lá na página. Me manda um direct no Instagram, tá? Eu tô sempre aí pra poder ajudar vocês, tá? Então, um grande beijo. Eu já falei pra caramba, né? Mas eu acho que é saudade. A saudade tá grande aqui, ó. Ó, não vou largar o outro assim, mas não, porque olha, tá uma danzinha aqui no peito. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!